Ela já havia ameaçado matar o companheiro. Ele estava vivendo por trás de ameaça, né? Ela estava ameaçando ele, ela estava fazendo algo para poder prender ele dentro daquele apartamento que teve acontecido, né? Que foi o final, que a gente vê uma notícia da perda, né? Do nosso Douguinhos. Da última vez que Douglas saiu da casa da avó para voltar para o apartamento onde morava com a autora do crime, ela sentiu algo, um mau presságio. Da última vez que ele voltou, eu pedi para ele, eu falei, Douga, não vai não. Fica aqui, Douga, aquela mulher tem que ir mais à frente. Ela é ruim, ela não presta. E ele foi e falou, não, vou, qualquer coisa eu vou. E o neto não voltou. Não dormo à noite, quase nada, porque eu não paro de pensar nele. Eu não acredito no que aconteceu, mas é real, né? Eu quero a justiça mesmo, que ela pague. Então, Kaila Souza Silva Tavares é suspeita de ter matado o próprio companheiro, Douglas Oliveira Ribeiro, no dia 19 de abril, em Aparecida. Naquela noite em que o Douglas foi morto, num prédio, aqui na região do sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, a família acha que a Kaila o dopou, que ela teria colocado alguma coisa dele ali na bebida, na comida dele, ele teria apagado no sono e aí facilitado para que ela o matasse. De acordo com a perícia que esteve no local, tinham marcas de sangue que mostravam que ela teria feito o que fez, cometido o crime, o matado a golpes de faca no quarto. Ali não tinha cena de luta, não tinha cena de resistência nenhuma, não tinha agressão para cima dela, ele ali não mostrou nenhuma reação e ela teria arrastado o corpo até o banheiro. Lá teria dado um banho nele, já morto, jogado uma água, talvez a tentativa até de ocultar o cadáver. Ela foi presa. Depois disso, a família começou a receber muitas coisas. O Douglas era um rapaz muito querido. Ele trabalhava como limpador de vidros, de vitrines. Inclusive, ele tinha o CNPJ registrado no nome dele, trabalhava, era prestador de serviços, profissional autônomo, organizadinho ali com as coisas dele. Pessoas que eram clientes do Douglas começaram a mandar coisas para a família. Inclusive, essas fotos inéditas que mostram ele todo machucado, com cortes profundos nos braços, na cabeça, no corpo, mostrando que ele sofria agressões, foi enviado por gente que trabalhava com ele. Numa conversa, inclusive, ele pede a um dos clientes um adiantamento. Por que ele estaria sem roupas, por que a mulher teria jogado fora, ele estaria sem celular, por que ela teria quebrado vários celulares. Inclusive, nessas fotos, dá para ver aí vários aparelhos que ela havia quebrado, aparelhos celulares dele. A família foi recebendo várias e várias coisas, inclusive, vizinhos, gente, que mora aqui no condomínio, dizendo que nunca viu da parte dele ele levantar a voz, não ouvia ele levantar a voz, nunca viu ele agredi-la, e que quando via que ele estava por aqui, era sempre ajudando. Não só ela, como qualquer pessoa que precisasse dele. Numa conversa por aplicativo de mensagem, a própria mãe da suspeita de ser a autora, assume que a Kaila disse para ela que ele nunca havia encostado a mão nela. Foram várias idas e vindas, ela colocava ele para fora, depois ela pedia, ele voltava. Várias ameaças, inclusive, na última conversa, pelo WhatsApp, ela o ameaçou, inclusive, falou para ele, ó, meus pêsames, para você. E depois disso tudo, no dia 19 de abril, depois de torturá-lo, depois de aproveitar financeiramente dele, a suspeita é de que ela pegava até o dinheiro dele ali, que ele ganhava com o trabalho dele, e segurava, para ele não poder, ele não ter nada. Para até passar fome, inclusive, não tinha dinheiro para marmita durante os dias inteiros aí de trabalho. Depois de todo esse sofrimento, ele, dependente emocionalmente dessa moça, não conseguiu sair de tudo que ela fez, o envolveu, e, infelizmente, foi vítima de homicídio. A Flávia era cliente do Douglas. Ele prestava serviços para a maior parte dos lojistas da região de imóveis do Guanabara. Sempre foi uma pessoa muito feliz, comunicativa, sabe, bem-humorado. Ele podia estar passando problema, mas era sempre feliz, sorridente, brincalhão. A gente tinha muita confiança. Eu podia deixar a loja aqui depois que eu fechasse, que ele vinha, às vezes, de tardezinha, porque ele ia fazer os outros primeiro, né? Eu podia deixar aqui com ele, que eu não precisava de desconfiar dele, não. Até no trabalho, ele relatava o que vinha sofrendo. Ele tinha medo dela. Ela já tinha tentado matar ele uma vez. Ele me falou que era... parece que acordou ele de madrugada com água quente, tentando jogar nele. Ela já tinha ido para cima dele com faca, já agrediu ele com cabo de rodo, de vassoura. Então, ele tinha muito medo dela. Ele não merecia o que foi feito com ele? Jamais. Todos sem acreditar no que fizeram com o Douglas. É uma tristeza, até ponto ele chegou, com a tal crueldade que fizeram com ele. Uma mulher sem amor, uma mulher sem coração, uma mulher que praticamente, assim, sem amor ao próximo. Porque quando ele tem amor ao próximo, a gente se coloca no lugar do outro. Não é só o meu irmão. Ele era um homem bom, ele tinha um coração bom. Se uma pessoa não tinha, ele tirava dele para dar para a pessoa. Então, podemos ver que é um caso muito injusto, com uma pessoa que tinha um coração muito bom e humilde. E a gente quer justiça. O caso é investigado pelo G.I.H. de Aparecida. Por enquanto, o Kaila está presa. Hoje, depois de tudo que vocês passaram e tem passado, vocês ainda têm mais um pesadelo, que é o medo dessa mulher ainda sair impune disso, né? É verdade, a gente está com muito medo da impunidade conseguir reinar por aí. E a gente, como mãe, a gente quer justiça, porque é um monstro. Não tem como conviver uma pessoa dessa na sociedade, diante de tanta tortura, tanta maldade humana que ela fez com o meu filho. E a gente, como mãe, a gente quer justiça, porque é uma pessoa que ela fez com o 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 que ela fez